O Urian, a gente está brincando aqui, é claro, o Urian sempre muito solicitado, hoje mais do que em outras datas, porque hoje, terça-feira, dia 19 de setembro, dia importantíssimo, muita gente acompanhou, quem não pôde acompanhar de um jeito ou de outro, entrou em contato com a informação. Hoje aconteceu a Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, lá em Nova Iorque. E é claro que havia uma atenção toda específica, geralmente é o Brasil, quem abre as Assembleias Gerais da Organização das Nações Unidas, mas uma atenção específica, porque era a volta do presidente Lula à Nova Iorque. Ele foi presidente da República por dois mandatos, entre 2003 e 2010, obviamente participou das Assembleias relativas àquele período da história. Os últimos quatro anos foram, digamos, não é, Paula, Urian, por parte do Brasil, participações, como é que eu poderia dizer, extravagantes, docemente extravagantes, diferentes, por parte do Brasil na ONU, sob a batuta do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Lula volta à ONU, volta para abrir a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, e havia muita expectativa sobre o que ele vai falar, o que ele vai dizer, como vai falar, como vai dizer, vai se referir ao governo anterior, não vai se referir ao governo anterior, vai citar a guerra, a invasão russa à Ucrânia, não vai citar diretamente. A gente separou aqui um pequeno trecho, um pequeno trecho, o discurso foi longo, é claro, muito abrangente. Mais de 20 minutos, quase meia hora de discurso. Bastante longo. A gente separou um pequeno trecho aqui e depois a gente vai explorar alguns dos assuntos mais importantes que o presidente falou hoje na ONU. Então, vamos em frente, Tiago? Coloca no ar para a gente. Parece estar anestesiado. Nesses sete anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países, entre eles, deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres no orçamento nacionais e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais ao seu patrimônio. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. lançamos o Plano Brasil Sem Fome, que vai reunir uma série de iniciativas para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar. Entre elas, está o Bolsa Família, que se tornou referência mundial em programa de transferência de renda para famílias que mantêm suas crianças vacinadas e nas escolas. Inspirados na brasileira Berta Lutz, pioneira na defesa da igualdade de gênero na Carta da ONU, aprovamos a lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre mulheres e homens no exercício da mesma função. Combateremos o feminicídio e toda a forma de violência contra as mulheres. Seremos rigorosos na defesa dos direitos dos grupos de LGBT e mais em pessoas com deficiência. Resgatamos a participação social como ferramenta estratégica para a execução de políticas públicas. Bom, nós separamos aí um trecho, então, do longo discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU. Eu queria, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Uriam para fazer uma análise mais específica a respeito das questões internacionais, relações internacionais. Paula, eu vi uma crítica hoje que dizia o seguinte, olha, o presidente fez um discurso hoje muito parecido com os discursos do período em que foi presidente da República por dois mandatos, entre 2003 e 2010, e o mundo mudou. O mundo não é mais o mesmo. Mas ele trata, pelo menos nesse trecho que a gente mostrou aí, de assuntos que eram tema naquele período e continuam sendo nesse período aqui. Inclusive a fome. Ele frisou isso, né? Toque 20 anos depois e a fome continua sendo um ponto. E os países ricos têm que se responsabilizar um pouco também sobre isso. Mas eu acho que o que eu mais ouvi da parte crítica, porque é claro que acho que todo mundo concorda que a fome deveria ser erradicada, que os países ricos poderiam se responsabilizar, que a gente tem que cuidar dessa parte da ecologia. Mas foi o que o Lula não falou, né? Algumas coisas, algumas lebres que ele levantou aí ultimamente, mas que aí, naquele momento, ele resolve não endereçar. Então, questões ligadas à Nicarágua, questões outras aí em relação à intermediar paz. Então, pontos que ele resolveu, talvez, dar um passo para trás ou não entrar para não levantar nenhuma outra polêmica. Pelo menos essa foi a minha impressão das defesas que ele fez, como o Rafa trouxe aqui, são as mesmas. São as mesmas de sempre. Eu acho que até atualizadas, porque o Brasil saiu um pouco do jogo em algumas questões, principalmente essas questões de meio ambiente, né? Acho que agora retorna nos seus compromissos e também esperando que venha esse financiamento internacional, né? O Fundo Amazônico, etc. e tal. Mas acho que quem é mais crítico ao Lula estranhou as coisas que ele não disse, que ele resolveu deixar de lado. Guerra da Ucrânia, por exemplo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho com o Urian. Urian, aí da ONU, a abertura da Assembleia Geral da ONU foi interpretada e vista como o primeiro encerramento, é claro, são quatro anos de mandato, né? Mas o presidente Lula se dedicou muito a viagens internacionais, as relações internacionais. Ele, inclusive, citou durante o discurso o Brasil está de volta. É tipo um slogan, né? É, um slogan, um mote de campanha dele, né? Viajou o mundo inteiro, às vezes foi criticado, às vezes foi elogiado e tudo mais. Foi criticado também pelas razões das viagens, mas por ter supostamente deixado de dar atenção a questões locais, internas, aqui em detrimento das relações internacionais. Se a gente tomar esse discurso de hoje na ONU como fechamento dessa primeira página, até porque agora ele vai operar, vai demorar um tempo para poder voltar a viajar o mundo, qual é o balanço que você faz tomando como fechamento desse primeiro capítulo das relações internacionais do mandato do presidente Lula, o discurso de hoje na ONU? Foi um discurso que significa a cereja do bolo. Não teve nada de muito inovador. Cada elemento que ele destacou lá, desigualdade, mudanças climáticas, as críticas que fez as instituições internacionais como a FMI e o Banco Mundial, são pílulas que ele tem soltado desde o começo do seu mandato. Até mesmo no período eleitoral ele já fazia várias dessas críticas aos países em desenvolvimento que não recebiam aquilo que havia sido prometido pelos países desenvolvidos, aquela quantia de 100 bilhões de dólares anuais desde o Acordo de Paris, que até o Lula disse que esse valor não seria mais suficiente, já está na casa dos trilhões de dólares. Mas eu acho que coloca o Brasil de volta, sim, no mapa, não só como um player ambiental, mas talvez como um grande protagonista, sim. A gente nunca devia ter se metido nesse assunto de guerra na Ucrânia. Foi algo completamente desnecessário e a gente deveria ter ficado nessas questões climáticas, nessas questões ambientais, que é aquilo que tem o potencial de atrair investimento para o Brasil. E foi um discurso que, no geral, e a gente pode destrinchar mais, mas que de uma nota de 0 a 10 eu dou nota 8. Para o discurso. Para o discurso. O presidente Lula não falou... O presidente Selensky da Ucrânia estava lá, inclusive com aquela vestimenta peculiar. Nem na ONU ele usou terno e gravata, ele usa aquela blusão. Entre traje civil e traje militar. É alguma coisa assim, parece um verde militar. É um traje que ele adotou desde que a Ucrânia foi invadida pela Rússia. O presidente não cita diretamente, diferentemente do Biden, que logo na sequência fala a respeito da guerra. O presidente Lula não falou a respeito da guerra diretamente. Você imaginava que ele fosse tocar nesse assunto de um jeito ou de outro? Embora tudo o que ele disse até agora já tenha provocado um certo constrangimento ou comprometimento. Lembrando que amanhã tem encontro dele com o Zelensky. Exato. Amanhã é quarta, né? É amanhã mesmo. Eu torcia para ele não piorar a situação. Assim, equiparando mais uma vez invasor e invadido. Se houvesse alguma surpresa... Ele ia mencionar... De qualquer maneira ele ia mencionar a guerra. Fez isso daquela maneira mais neutra, falando de uma invasão, de violação da Carta das Nações Unidas. Se eu fosse surpreendido por alguma coisa, seria talvez por uma condenação mais explícita em relação à Rússia. O que não aconteceu. Foi um discurso que distoou bastante do que foi o discurso do próprio Zelensky, que foi para os Estados Unidos com dois objetivos principais. O primeiro, conseguir a quantia... Que o Congresso americano aprovasse uma quantia de mais de 20 bilhões de dólares com ajuda militar e humanitária para a Ucrânia. E o segundo, o objetivo do Zelensky, que isso é muito difícil de conseguir, e a gente vai ver melhor amanhã, depois da reunião que ele tem com o presidente Lula, mas é cortejar o Sul global para que esses países também façam parte desse grupo que sanciona a Rússia para tentar estrangular a economia russa e prejudicar ainda mais o desempenho do exército russo na guerra. Que eu não acho que vai conseguir, mas o Brasil, nesse momento, por conta de algumas ausências que também foram sentidas da China, da Índia, acaba sendo meio que o único... Então por que não foi? Bom, o Putin não foi, embora os Estados Unidos não sejam signatários do tratado que poderia resultar na prisão dele, o Tribunal Penal Internacional, ele não foi. A China não foi. A Índia não foi. A França não foi. O Reino Unido não foi. Dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, o único que vai estar lá vai ser o Joe Biden. Existe uma crítica em relação ao enfraquecimento da ONU como realmente uma força até de mediação de paz. Existe. É, teve a invasão no Iraque, que não foi aprovada pelo Conselho de Segurança e que aconteceu. A invasão ilegal russa também é a mesma coisa. Então é o momento que o mundo inteiro questiona qual a legitimidade dessa instituição. e que o presidente Lula sabe bem ali apertar nas feridas certas para oferecer o remédio. Qual remédio que ele oferece? É uma reforma dessas instituições. É inclusive o Brasil fazer parte desse Conselho como membro permanente, que tem poder de veto, mas que não é algo que eu acredito que ajudaria a resolver qualquer tipo de problema. Porque aprovando ou não, a gente viu que os países acabam invadindo. Então você insistir tanto para uma reforma desse Conselho me parece mais uma maneira de capricho. É você falar que conseguiu e que deixou um legado. Ele deveria, se ele quiser falar de reformar as instituições, focar naquelas instituições que conseguem de fato mudar a vida das pessoas com investimento. Que daí eu digo no caso do FMI, Banco Mundial, que são bancos que ajudam a financiar obras nos países mais pobres. Foca nisso, deixa o Conselho quieto por enquanto.